Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, e estou trazendo finalmente, galera, a segunda parte do guia de unidades, que galera, isso aqui dá um trabalho infinito pra não ter noção Mas, finalmente, estou trazendo aqui no canal pra um 100, a segunda parte do meu guia de unidades pra Dota Underlords Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever e ativar o sininho pra ficar perdendo todo o conteúdo que eu trago aqui Tem muito conteúdo de Dota Underlords, tem muito conteúdo de jogos de estratégia, Europa Universalis, Hearts of Iron, enfim E, principalmente, galera, se você gostar desse vídeo, considere compartilhar aí também com seus amigos, tá? Isso ajuda demais Já deixa aquele like, se tiver algum comentário sobre o guia aqui, alguma unidade que eu esqueci de falar, alguma coisa que você não concorda com o guia Fique à vontade pra discutir aqui nos comentários, vai ser um prazer poder ler e responder vocês, tudo bem? Galera, vamos lá, tá? Antes de mais nada Assassina Fantasma, nossa primeira unidade Tier 3 aqui, galera Galera, a Assassina Fantasma, ela é elfa, acho que eles chamam de ilusivo aqui, no Dota Underlords E ela é assassina, tá? Assassino, como eu já disse, já comentei com vocês, é o rei do mid-game, tá? Não tem sinergia mais forte do que a Assassina no mid-game O que que acontece? A elfa, a Assassina Fantasma, ela dá muito dano, galera Ela tem um DPS ridículo de forte, por si só E ela ainda é assassina, que dá mais DPS pra ela, tá? O damage base dela é muito alto A habilidade dela é dar crítico, tá? E um crítico muito alto, tá? E ela ainda é assassina, que, né? É a sinergia que permite aos personagens dar mais dano ainda Dá crítico também, tem uma chance de crítico quando eles atacam Galera, simplesmente DPS altíssimo Assassina nível 3, pode carregar seu jogo Se você pegar lá um Black King Bar no final do jogo e colocar num assassina 3 E tiver com sinergia de suporte É, com sinergia de assassino, perdão Ow Espero que vocês não estejam ouvindo essa latição aqui Enfim Se você tiver um assassino nível 3, galera Colocar um BKB lá, no final do jogo, nela Ela definitivamente pode carregar, tá? Você pode ganhar com build de assassino Se você tiver uma Assassina Fantasma nível 3 E é isso Abaddon, galera Ah, eu não falei a nota da Assassina A nota 6 pra mim Ela não é espetacular, porque ela morre muito fácil, tá? Tem muito pouca vida E a habilidade dela não dá suporte nenhum, tá? É simplesmente pra dar mais dano Então, nota 6 pra ela Abaddon, galera Galera, o Abaddon é incrível como a galera Como a galera Tem um hype nesse personagem, tá? E não é um hype que faz sentido Eu vou explicar o porquê Primeiramente, o Abaddon Ele é um Dead Knight Knight dá mais durabilidade pra ele ainda E um Dead é uma das ótimas sinergias de suporte, tá? Umas ótimas sinergias complementares Que eu digo dentro do jogo Porque ela diminui a armadura do inimigo Só que o Abaddon não dá dano nenhum, galera Tipo, é nenhum mesmo, tá? Um Abaddon nível 3 Ele não dá dano O Abaddon, ele pode estar o nível que for Ele não vai dar dano, galera Ele tem ótima armadura Ele tem um bom HP Então, durabilidade 4 estrelas pra ele E a habilidade dele Ele joga um Shield Em uma das unidades Normalmente é uma unidade que está tomando dano Mas nem sempre isso é verdade, tá? Ele joga um Shield Que consegue absorver dano E depois explode E causa dano ao redor O dano é muito pequeno Muito pequeno mesmo O dano que ele causa ao redor Mas o Shield que ele joga é muito bom E o Shield também elimina Elimina coisas negativas Por exemplo Se o Viper Tiver ultado em uma unidade E ele jogar o Shield em cima dessa unidade Ele tira esse ult do Viper No geral, é um bom tanque, tá? Se você precisa de um tanque Você pode usar o Abaddon E ele se torna um tanque ainda melhor Por causa da sinergia de Undeads dele Não é uma unidade extraordinária Não é uma unidade que vai te levar pra vitória, tá? Mas é uma unidade bem bacana Nota 5 pra ele Na minha opinião, tá? Franco Atirador Galera Essa unidade aqui Essa unidade O Franco Atirador É uma das unidades Que eu não gostava Nada, nada No Dota Chess, tá? Mas aqui no Dota Underlords O cara tá causando muito dano, galera É tipo É muito dano mesmo O Franco Atirador nível 3, tá? O Franco Atirador nível 3 Eu até subo uma estrela pra ele Eu dou 5 estrelas de DPS pra ele No geral O Franco Atirador é uma unidade de DPS Com 4 estrelas, tá? Ele é Hunter Hunter Dwarf, se não me engano Então por isso ser Dwarf Ele ataca de mais longe ainda E ele é Hunter Que é uma das ótimas sinergias Que tem dentro do jogo Já falei pra isso lá no Guia 1 Como que a sinergia de Hunter funciona Então no geral Você quer colocar o seu atirador Não exatamente na quina Mas bem protegido Você quer proteger muito bem Seu Franco Atirador Porque a durabilidade dele é 0, tá? É 0 mesmo Ele não tem durabilidade nenhuma A habilidade dele não dá suporte nenhum Mas a habilidade dele dá mais dano ainda A habilidade dele, se não me engano O Franco Atirador nível 2 Não O Franco Atirador nível 1 Acho que é o nível 1 já O cara que ele mirar Ele mira por 2 segundos numa unidade E ele atira E dá 1000 de dano naquela unidade, galera É insano A quantidade de dano que ele dá em habilidade Lá no Dota Chains A galera costumava colocar Mask of Madness nele A Mask of Madness dá mais attack speed Pro personagem Diminui a durabilidade dele Dá um pouco de life steal Pro personagem Que tá com a Mask of Madness Só que cancela a habilidade dele Ele não consegue usar a habilidade dele Certo? Então a galera pegava Essa Mask of Madness E colocava no Franco Atirador Lá no Dota Chains Aqui no Dota Underlords Não façam isso, galera Tipo Não façam mesmo, tá? Porque a habilidade dele aqui no Dota Underlords Tá insana de forte, tá? Não façam isso Infelizmente ele demora 2 segundos Pra mirar e atirar O lado bom Que é uma das diferenças que tinha lá no Dota No Dota Chains também Que me fazia odiar ele É que agora ele mira por 2 segundos E se o cara que ele tá mirando morrer Ele vai transferir a mira pra alguém E vai atirar, tá? Ele não mira mais 2 segundos em outro cara No Dota Chains ele mirava num cara por 2 segundos Se aquele cara morresse Ele transferia a mira Só que ele tinha que mirar mais 2 segundos Então acabava que ele ficava o round inteiro Só mirando E nunca atirava Entendeu? Então por isso que até a galera Colocava Mask of Madness Pra ele não fazer isso É Mas aqui no Dota Underlords Galera Nota 6 Pra um atirador Insano o dano que ele dá Tá? E não coloque Mask of Madness nele Pelo amor de Deus Guardião do Arco Galera Essa é uma das novas unidades aqui do Dota Underlords É uma unidade que eu confesso que eu não testei muito ainda Mas ela é uma unidade com DPS ok O dano base dela é mediano Não tem tanta durabilidade assim Mas tem uma boa armadura Tem uma resistência mágica Se não me engano ele tem regen de vida também Que poucas unidades tem E a habilidade do Guardião do Arco Quando ele enche 100 de mana Ele cria uma cópia Que é exatamente igual a ele Tá? Então dependendo do item que você tem Galera Que você coloca no Guardião do Arco Você coloca lá no Guardião do Arco Nível 2 Ou nível 3 Nível 3 ele é insano Dependendo Tem um item que você reduz o cooldown Das habilidades Você coloca nele Cara Vira Um batalhão Desse personagem Porque ele cria Réplicas dele mesmo Galera Eu dou nota 4 Pra essa unidade Tá? Mas eu não usei ela muito Eu acho que se eu tivesse usado ela mais E dependendo da composição que você faz Ela de item Eu subiria um ponto de avaliação pra ela Eu ia pra nota 5 Uma coisa que é importante falar Ele é elemental Ou seja Quando as criaturas atacam ele Tem chance de ficar desarmado Que é insano E ele é xamã Se não me engano Tá? Eu acho que ele é xamã mesmo Ele é elemental xamã Xamã galera Tem um item que você pega Que todos os xamãs dentro de campo Agora Teve um buff no último update do Dota Underlords Que Quando alguém ataca o xamã Ele tem 17% de virar 17% de chance De se transformar Numa galinha Por 4 segundos Galera Isso é insano Isso é ridículo de forte Isso é quebrado E eu acho que a Valve vai ter que balancear Isso aí depois Tá? Mas nota 4 pro Guardião do Arco Não é uma unidade extraordinária Não é uma unidade Stunt Peak No geral você pega ela Se você estiver precisando de xamã Ou se você estiver Montando um bancozinho ali Completar 3 Nota 4 Pra ele Lycan Galera O Lycan é uma unidade muito interessante Por quê? O Lycan primeiro Ele é o Warrior Beast Humano Tá? Ele é um dos raros casos aí Que tem 3 sinergias O Warrior Beast E o Mano Tá? Então ele é muito bom Já pra começar por aí O Lycan ele tem um DPS ok Tá? Ele tem um DPS ok A durabilidade dele é muito boa Ele tem um ótimo HP Ele tem uma boa armadura E eu dou duas estrelas pro suporte Aqui pra ele Porque Quando ele ativa a habilidade dele Ele completa a 100 de mana E ativa a habilidade Ele se transforma Num lobo Tá? Num lobisomem Tá? E esse lobisomem Ele fica Ele ganha attack speed Ele ganha muito HP Tá? Mas o principal Ele invoca Dois lobos Menores E esses lobos São assassinos Tá? Eles são assassinos E eles tem um ótimo dano também Tá? Então basicamente Com o Lycan em campo Quando ele consegue lutar Ele coloca Duas outras unidades Que vão dividir dano Com todo mundo que tá na mesa Porque alguém vai ter que mirar Nesses lobos E matar esses lobos E que também dão mais dano Nota 6 pro Lycan O Lycan definitivamente É um É um cara Que você pode colocar lá De tanque E ele vai dar dano E ele vai ser um tanque Pra você Ele não vai exatamente carregar Um Lycan 2 Não exatamente carrega Mas um Lycan 3 Pode muito bem carregar Seu jogo Pode muito bem ganhar O jogo pra você No geral Se você não vai pro Lycan 3 No final do jogo Eu costumo substituir Essa unidade Porque ele é beast Beast não é uma Uma sinergia tão boa E no final do jogo No late game Você precisa de uma boa sinergia Nota 6 pra ele galera Lina A Lina é a nossa Maguinha de fogo aqui A Lina é maga humano Magos eu já falei pra vocês Lá no guia 1 também Se vocês tiverem alguma dúvida Vou até deixar o link Aqui na descrição Vocês voltam lá no guia 1 Que eu falo sobre magos E no guia de sinergias Depois também Eu vou falar mais sobre magos Mas a Lina galera É o seguinte A Lina O dano base dela É ok Ixi Tá Ela é ok Pra Um pouco menos de ok Tá Mas não é um dano ruim O dano base dela Ela não é nada durável Tá Ela morre muito fácil Assim como a maioria dos magos Ela A habilidade dela Não dá suporte nenhum Mas A habilidade dela Ela atira um raio Num target Que dá Um dano Insano Galera Insano No geral Quando você tá jogando com a Lina Tá Você quer simplesmente Que ela ult E é isso Normalmente não dá tempo De ela ultar duas vezes Dentro do jogo A não ser que você esteja usando Algum item A não ser que você tenha Pegado um item de mago A não ser que você esteja usando Algum item especial Pra diminuir cooldown Coisas desse tipo Ela não consegue ultar duas vezes O dano é insano Do raio dela Não é tão insano Quanto por exemplo O tiro do lado do sniper Mas é um bom dano No geral Dono nota 4 pra Lina Você só vai usar a Lina Galera Se você estiver fazendo combo De mago Tá Se você não tá fazendo combo de mago Não use a Lina Tem várias outras unidades Que são melhores que a Lina Tudo bem Onitemplário Galera Galera É por isso É isso que eu falo Lembra lá Que eu tava falando do Abaddon O Abaddon Eu não falei que ele é Overrated Pela galera No geral Todo mundo gosta de Abaddon E no geral Todo mundo odeia O Onitemplário E galera O Onitemplário É uma unidade Insana Insana Vou explicar o porquê Primeiro O dano base Do Onitemplário É ok E também Pra ruim Ele não tem um dano base Tão bom assim É um dano base Até baixo Eu diria Pra O dano base Que eu falo É o dano do ataque Dele É um dano até Base É um dano até Fraco Pra unidades De tier 3 Que custam 3 De gold Tá Mas O Onitemplário Ele é Primeiro Humano E knight Por ele ser knight Aumenta ainda mais A durabilidade dele Porque ele ganha Aqueles skills de proteção E tudo mais Ele tem uma armadura Muito alta Tá Ele tem um Ótimo HP O que já Aumenta ainda mais A durabilidade dele Tá E galera A habilidade dele Ele Mira Na unidade Na unidade Aliada Com menos HP E cura Essa unidade Mas o principal A cura é insana É uma cura Muito considerável Mas o principal Todas as unidades Inimigas Que estão cercando Quem ele cura Sofre dano Puro Igual Equivalente A quantidade Que ele cura E ele cura Ele cura muito Então ele dá Muito dano Com a habilidade dele No geral O Onitemplário É um ótimo Tanque Pra você Se você está sem tanque E você tem lá O Abaddon Ou Onitemplário Você coloca O Onitemplário A não ser que você Esteja fazendo Sinergia de Undead Aí você pode usar O Abaddon Mas se você não está E você precisa de um tanque Você coloca O Onitemplário O Onitemplário Ele pode ganhar Haldes pra você Porque uma cura Certa dele Ele causa um dano Insano Eu dou nota 7 Pra essa unidade Tá galera Eu dou nota 7 Pra essa unidade De verdade Usem o Onitemplário Tá Patrulheira dos Ventos Galera 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 Essa unidade aqui Primeiro Ela é elusiva Ela é elfa Hunter São duas ótimas Sinergias Elfos São ótimas Sinergias Até o round 15, 20 Mais ou menos Dependendo Contra o que você está A sinergia de elfo Pode ganhar O jogo Pra você Dependendo O que você está Enfrentando O que as outras Pessoas estão fazendo Só que Olha só A Patrulheira dos Ventos Primeiro Ela não tem durabilidade Nenhuma Ela é muito fraca Galera É muito frágil Ela é Nível de fragilidade Lá do 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 atirador Do franco atirador Caramba galera A garanta super seca Só que A Patrulheira dos Ventos Quando você posiciona Bem ela Ela é Hunter Tá Que já dá um dano insano Ela tem um ataque speed Muito alto Ela tem um dano base De bom pra Pra ótimo Tá É de bom pra ótimo O dano base dela E ela tem um ataque speed Muito rápido Então se você posiciona A Patrulheira dos Ventos Dependendo do item Que você coloca nela Ela já dá um dano Insano por si só Mas A habilidade dela Galera A habilidade dela Ela carrega Por Sei lá Acho que é 2 segundos Também Tá E ela dispara Uma flecha E essa flecha Ela corta Todas as unidades inimigas E dá dano Em tudo Que essa flecha Passa Certo Então no geral Você quer posicionar E é um dano insano Galera É um dano muito alto Pra uma habilidade De verdade Pra uma habilidade Nível de tier 3 É um dano muito alto Tá E ainda mais Ainda mais Carregar Carregar a habilidade Carregar a habilidade dela Aí a unidade pode até morrer E ela atirar a flecha No nada E tipo E esse é o pior cenário Pra Patrulheira dos Ventos Eu dou nota 6 Pra ela Tá Porque ela pode atirar A flecha Dela No nada Tá Mas ela é bem posicionada Você diminui a chance De ela atirar a flecha No nada E ela dá um dano Insano Se ela sim Pra atirar a flecha Em alguém Ela provavelmente Seria nota 7 Ou 8 Galera O dano dela É insano É um DPS insano A Patrulheira dos Ventos Nível 3 Pode Tranquilamente carregar Seu jogo Ganha o jogo Pra você Nota 6 Pra ela Razor Galera Razor Ele é um elemental Mago A habilidade dele A habilidade dele é insana Ainda mais se você Posicionar ele bem A habilidade dele Ele atira um campo Estático ao redor dele Que faz Que vai Em um raio mesmo Vai em forma De um círculo Ele no level 2 Galera Ele praticamente Se ele tiver posicionado No meio Um pouco pra baixo Do meio Ele atinge O cenário inteiro Tá A habilidade dele E além do mais Nos corners Tá No limite Da habilidade dele Ele dá mais dano ainda Tá Então quanto mais Não quanto mais longe Mas no limite No corner Tá Da habilidade dele Ele dá mais dano ainda E o dano Já é insano Galera Se o cara Estiver nas pontas Ele vai matar Essa unidade A gente não viu A unidade aqui ainda Mas tem um Nevermore Que é uma unidade Com damage Insano É um demônio Ridículo de forte Mas que se o Razer Ativar a habilidade E pegar o Nevermore No corner Ele mata o Nevermore Em um hit só Um Razer nível 1 Mata um Nevermore nível 1 Em um hit só Um Razer nível 2 Mata um Nevermore nível 2 Em um hit só Tá Então o Razer Então o Razer é uma unidade Insana Ele é elemental Como eu disse E pode desarmar As unidades que estão Batendo dele E ele é Mago Tá O DPS dele é insano O DPS base dele é bom Tá Ainda tem essa questão Da habilidade dele Ele é extremamente Durável galera É uma coisa que a galera Não se liga Que as pessoas No geral Não se ligam O Razer Ele tem muito HP Ele tem um ótimo HP Pra unidade de Tier 3 Na verdade E ele tem uma Você pega o Razer E coloca E vai usar ele De linha de frente Porque você tá usando Elementais e tudo mais Cara isso tá Extremamente ok Pode usar o Razer De linha de frente sim Ele faz uma ótima Linha de frente E ele vai fazer Esse papel de tanque Pra você Até você arrumar Um tanque melhor Tranquilamente Nota 7 pro Razer Geralmente é uma unidade Que eu não deixo passar Mesmo que eu não vá fazer Sinergia de Magos Eu ainda Posso usar o Razer Em outros complementos E vender ele mais pra frente Pra trocar Pra sinergia correta Que eu tô planejando Tá galera Nota 7 pra ele Rei da Areia Sand King É a unidade que tinha Lá no início Do Dota Chess Tá Hoje no Dota Chess Ela não existe mais Mas aqui no Dota Lord Ela tá presente O Rei da Areia Primeiramente Ele é assassino Beast Que em teoria Beast Deveria complementar Bem assassinos E complementa Na verdade E complementa Tá O problema do Rei da Areia É que ele não tem Dano nenhum Galera O dano base dele É inexistente Tá É nível enchantress Pra coisas desse tipo E nós estamos falando Da unidade de tier 3 Galera Pra ter dano Nível enchantress É insano de ruim Tá No geral Ele não tem Muito HP Na verdade ele não tem Nada de HP O HP dele é bem baixo Mas Ele tem 10 de armadura O que é insano E ele tem Regeneração de vida Também O que também é insano Tá O bom do Rei da Areia É que Ele entra na terra A habilidade dele Ele entra na terra E passa pelos inimigos E todo inimigo Que ele passa Ele stun Esse inimigo Por 3 segundos Galera 3 segundos De stun Em tudo que ele passa E é um range grande Onde ele passa Tá Eu dou 4 estrelas De suporte Pra essa unidade Se você vai usar O Rei da Areia Você pode usar ele Até fora do combo De assassino Se você estiver usando Combo de bicho Qualquer coisa desse tipo Considere colocar Considere não Use ele desse jeito Porque de outro jeito É terrível Pegue o Rei da Areia E coloque ele Na linha de frente Ele tem que ser Uma espécie de tanque Pra você Por que? Porque você quer Que ele use A habilidade dele O mais rápido possível Se ele usar A habilidade dele O mais rápido possível E essa habilidade Ele atingir Vários da linha inimiga Tá Ele basicamente Pode ganhar um round Pra você Dessa forma Tá galera Eu dou nota 4 Pra ele Não é unidade Que se você ver Você vai comprar E colocar Mas se você estiver Fazendo beast Ou estiver Fazendo assassino Pode comprar ele Tranquilo Colocar na linha De frente Que vai funcionar Galera Slark Ele é Assassino naga O slark Tá Assassino Extremamente É um dano Bem alto Tudo mais E ele é naga Que é O counter De magos Se você está Lutando contra magos No geral Você quer ter Sinergia de naga Pra diminuir O dano Que os magos Fazem em você Sinergia de naga Da resistência A magia O slark É muito interessante Porque ele é Uma unidade Com dano Base alto Ele é Uma unidade Que não tem Muito Attack speed O attack speed Inicial dele É baixo A durabilidade Dele é ok Ele tem um HP Ok De médio Pra ruim A defesa dele É ok Também Ele tem 5 De defesa Não me engano Ele tem 5 De regeneração De vidro Que é Bom Como eu disse Não são várias Unidades Que tem regeneração De vida Eu dou 2 estrelas Para suporte Para ele Por que Olha só Que interessante A habilidade Do slark Quando ele Ataca alguém Ele Absorve Attack speed E dano Desse alguém Que ele está Atacando Então Conforme ele Vai atacando Uma unidade Ele tira Attack speed Dessa unidade Ele tira Damage Dessa unidade Não só Attack speed Mas damage Também E ele coloca nele Então se ele Ataca uma unidade Por muito tempo Se ele fica vivo Por muito tempo Nas linhas de trás Normalmente você coloca o slark Ele blinca na linha de trás E começa a atacar As unidades na linha de trás Ele fica insano de força É difícil demais Parar um slark Quando ele atacou Uma unidade Por muito tempo Eu dou nota 5 Para ele Porque no geral Você usa slarks Se você está fazendo Sinergia De assassinos No geral É isso Talvez seja um dos Depois da PA Da Phantom Assassin Da Assassina Fantasma Ele é o melhor assassino De Tier 3 Disparado E ele é melhor Do que os assassinos De Tier 2 Com certeza E ele é melhor Do que os assassinos De Tier 1 Então Depois da Phantom Assassin Ele é o melhor assassino Até o Tier 3 É isso galera Nota 5 Terror das Sombras Esse é o cara Que eu estava falando Quando eu estava comentando Do Razor Galera O Terror das Sombras O Terror das Sombras Primeiramente Ele é demônio Ele é demônio Então todo demônio Quando ataca Ele tem 50% a mais De dano De dano puro Do dano base dele O Terror das Sombras Ele tem um dano base Extremamente alto É muito alto Dando base Do Terror das Sombras O Terror das Sombras Nível 1 Ele já bate Insano É ridículo Dando base dele O Terror das Sombras Ele tem muito pouco HP É uma das unidades Que tem menos HP Dentro do jogo É tipo Crystal Maiden A habilidade dele Não dá suporte nenhum Mas Sempre tem o mas A habilidade dele Ele carrega ela Por 1 segundo E isso é um problema As vezes Porque as vezes Não dá tempo dele carregar Ele morre antes de carregar E é muito ruim Que ele morra Sem usar a habilidade dele Mas quando ele consegue Usar essa habilidade Sai um rastro de almas Por todas as direções Tendo ele centralizado Tá E esse rastro de alma Dá Muito dano E o melhor Se uma unidade Está próxima dele Ela toma dano De mais de um rastro de alma Tá Então quanto Mais próxima A unidade está dele Mais dano Essa unidade toma No geral Na minha concepção Tá Quando eu estou fazendo Sinergia lá De magos Eu sempre quero Ter um terror das sombras Porque ele adiciona Demais No dano Dos magos Ele adiciona Demais mesmo É ridículo De insano Você tem que Proteger o terror Da sombra Você não pode Deixar outras unidades Bater nele Porque ele morre Muito rápido E pode morrer Mas se você Proteger ele Posicionar Ele bem Seja no Corner Fazendo magos E protegendo ele Ou seja no Meio mesmo Para ele ficar Mais próximo Da linha inimiga E causar mais dano Na linha inimiga Ele é insano Eu dou nota 8 Tá Para o terror das sombras Um terror das sombras Nível 3 Pode Tranquilamente Ganhar um jogo Para o centro É insano O DPS Que ele faz Talvez Eu passe até ele Para nota 9 Se você estiver Usando ele Com sinergia de magos É isso galera Porque sinergia de magos Ele vai carregar A mana dele Mais rápido Ele vai ultar Mais rápido Ele vai causar Muito mais dano É ridículo É insano Terror das sombras É insano galera Ele é praticamente Instant Peak E assim É muito raro Eu passar um terror das sombras Esse é o fato Nota 8 Para ele Terror Terror e Blade O pessoal chama o TB Galera O Terror Blade Lá no Dota Chess É uma das unidades Mais insanas De DPS Eu daria Assim Eu estou dando estrelas De 1 a 5 Aqui né Eu daria 6 estrelas Para ele De tão insano Que é O DPS Que ele pode fazer Lá no Dota Chess Qual que é o problema Do terror Ele é demônio E caçador de demônio Ao mesmo tempo O que é lindo Mas qual que é o problema Do terror No geral Tanto lá No Dota Chess Contra aqui O terror Para ele conseguir Fazer dano Ele precisa Castar Ele precisa Ativar a habilidade dele Então ele precisa Atingir 100 de mana Qual que é o problema Do terror O terror Sem ter usado A habilidade dele O damage base dele É ridículo É muito 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 baixo E eu já te contei Que quanto mais dano Você dá Mais você carrega Sua mana Então Mais rápido Você ativa Sua habilidade O caso dele É o contrário Ele não dá dano Nenhum Então ele demora A ativar a habilidade dele Se você colocar Algum item de mana Alguma coisa assim No terror Ele fica decente Mas Ele fica decente Assim Lá no Dota Chess Ele fica insano Mas qual que é o problema Dele aqui No Dota Underlords O terror Ele é uma unidade melee Quando ele não ativa A habilidade dele Então Ele tem que se locomover Até uma outra unidade De melee Começar a bater E vai demorar A encher a mana dele Até um terror 2 Demora a encher a mana Esse é o ponto Aí quando ele enche a mana Ele usa habilidade Quando ele usa habilidade Ele vira uma unidade range Unidade que ataca a distância Qual que é o problema Aqui no Dota Underlords Eu acho que isso é um bug A Valve tem que arrumar isso O terror Ele sai da linha de frente Quando ele transforma Ele acabou de transformar Ele anda de volta Na linha de frente Ele volta pra linha de trás E começa a atacar Da linha de trás Então ele perde muito tempo Nesse caminho Como ele demora A carregar a mana dele Provavelmente ele já perdeu Muita vida Tentando carregar a mana dele Então quando ele vai voltar Pra linha de trás Ele morre Porque alguém caça Uma habilidade nele Porque tem uma habilidade Aoê Uma habilidade em área Coisas desse tipo Eu dou nota 3 Por terror Não piquem o terror A não ser que você esteja fazendo A build de demônios No geral Não piquem Não piquem Não funciona Enquanto a Valve Não arrumar Esse fato De ele voltar Pra linha de trás Começar a atacar A linha de trás Não piquem o terror Depois que arrumar isso Aí eu subo O DPS dele A durabilidade dele É ok Ele tem boa armadura Apesar de ter pouca vida Só que quando ele Ativa a habilidade dele Ele enche toda a vida A habilidade dele Não dá suporte nenhum Simplesmente dá mais vida Pra ele Muito ataque speed E muito dano É isso galera Não piquem o terror Até que a Valve Arrume isso Venomante Venomante Ele é um Warlock Beast O Warlock Foi extremamente nerfado No último patch Que teve Extremamente nerfado Passou de uma sinergia De uma das melhores Sinergias de suporte Pra uma das piores Sinergias de todas O Venomante Galera Ele é beast Se você está fazendo beast Você pica o Venomance Você pode usar ele ali Pra incrementar Sua sinergia No geral O Venomante Tem um DPS Muito baixo Extremamente baixo Ele não é durável Ele tem pouco HP Ele tem 5 de armadura Uma armadura Que é normal E eu dou duas estrelas Pra suporte Pra ele Porque quando ele Enche a mana Ele coloca Algumas cobrinhas Do lado As cobrinhas Ficam estáticas As cobrinhas Atacando a distância Tem um dano Baixo Pra ok Ish Nível enchantress O dano De cada cobrinha Delas O legal Dessas cobrinhas É que Vai fazer Os inimigos Dividirem Target Eles vão ter que Virar nessas cobrinhas E matar Essas cobrinhas Que ela coloca Essas wards Que ela coloca Então divide dano De certa forma Antes do patch A Venomante Colocava Essas cobrinhas Essas cobrinhas Eram imunes A magias O que era ótimo Porque a Lina Uma Lina Poderia virar Essa cobrinha E castar uma magia Nela E não ia dar dano Nenhum E ela ia gastar A magia dela A toa Só que agora As cobrinhas Não são mais Imune a magias Elas só tem 50% de resistência Então elas morrem Pra combo E Morrem pra coisas Galera Venomante 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 Você não pica Quando você pica Venomante Pra usar Quando ele sai Lá no início Do jogo Pra você Round 5 6 Todos os assassinos Praticamente Eu dou Insanamente O movimento speed Dessa unidade que ela atacou E o ataque speed dessa unidade Galera, é insano Se ela jogar isso em uma unidade que dá dano Do outro lado, que depende de ataque speed Depende de atacar pra dar dano Ela simplesmente acaba com aquela unidade Ela isola aquela unidade E como ela é assassino Ela é uma unidade que pula na linha de trás E normalmente vai atacar quem está dando dano No inimigo Então, é uma unidade muito decente Se você está fazendo combo de assassino Você pode usar a víbora Se você está fazendo combo de dragão Você pode usar a víbora Ela encaixa em todos esses combos Eu dou nota 4 pra ela Porque as únicas vezes Que você vai usar A víbora É se você estiver fazendo assassino ou dragão Se você não está fazendo nenhum desses dois Você não usa É simples assim, galera Nota 4 pra ela é uma boa unidade Mas só no caso de assassino ou dragão Se você não estiver fazendo nenhum nem outro Não use a víbora Ok, e agora começam As unidades de tier 4, galera E a gente já começa com a unidade insana Essa aqui Ela é a assassina templária A assassina templária Ela é assassina E ela é elfo Ou seja Rei do rei do rei do rei Do mid game Assim como a assassina fantasma Qual é a da assassina templária Eu dou 5 pontos de DPS Pra assassina templária Assim como a assassina fantasma A assassina fantasma No nível 3 Acaba fazendo mais dano Que a assassina templária Só que A assassina templária Nos outros níveis Nos outros níveis Nível 2 Nível 1 Dá mais dano Que a assassina fantasma Sim, tá Mas A sacada A assassina templária Primeiro Ela tem um ótimo dano base O dano base dela é muito bom Maior do que a assassina fantasma Ela tem 5 de armadura E ela tem pouco HP Um HP bem baixo Ainda mais pra unidades de tier 4 Um HP bem baixo Só que galera Ela Por causar muito dano Ela enche a mana muito rápido E quando ela enche a mana Ela usa uma habilidade Que ela pode usar De 4 em 4 segundos Essa habilidade Ou seja Quando acaba essa habilidade Ela pode usar de novo Basicamente Que Ela cria Um escudo Ao redor dela Que bloqueia Ataques Tá Se não me engano A assassina templária No primeiro nível Ela pode bloquear Até 3 ataques Galera Então quando ela usa Esse escudo Qualquer Qualquer Ataque Dela Tá Vai bater nesse escudo Em 3 vezes E só depois Que esse escudo some E ela Começa a sofrer dano De novo Tá E o principal Quando ela usa esse escudo Ela dá Isso no nível 1 Galera 40% a mais de dano Do DPS base dela Tá Então é ridículo O escudo dela Dá mais dano Pra ela E dá proteção Dá durabilidade Eu dou nota 7 Pra assassina templária A assassina templária Encaixa muito bem Em combos De assassinos É uma das melhores Unidades pra assassinos É uma das melhores Unidades Se você estiver Fazendo sinergia De elfos Tá E Mesmo que você Não esteja fazendo Sinergia nenhuma Mas você precisa De alguém Pra causar dano Na linha inimiga Você pode colocar Assassina templária Que vai funcionar Vai ser o ideal Não O ideal é que você Encaixe alguém Na sua sinergia Mas se você Não tiver ninguém Na sua sinergia Não tiver batendo Pode colocar Assassina templária Que ela vai carregar Seu jogo Pra alguns rounds Sim Tá Nota 7 Pra ela Nota 7 Alquimista Cara O alquimista É uma unidade Muito legal Eu sempre considero Pegar o alquimista É basicamente É isso É bem isso Na verdade O alquimista Se você Tá fazendo Hunters Se você Tá fazendo Assassinos Ou Goblins Ou mecanóis Você quer ter um alquimista Tá Principalmente Em Hunters Assassinos E Goblins Essas três são as principais Se você tiver fazendo Warriors Você quer ter um alquimista Se você tiver fazendo Knights Você pode ter um alquimista Se você tiver fazendo Dragões Você pode ter um alquimista O alquimista Ele encaixa em tudo Vou explicar o porquê Primeiro O dano base do alquimista É bom Tá É um bom dano Tá Ele é extremamente durável Galera Por que Ele não tem armadura A armadura dele é zero Tá Ele tem muita vida Tá Ele tem muita vida mesmo No último nível Ele pega 4k de vida Se não me engano 4k de vida Que é uma das maiores vidas Do jogo Mas o principal dele É que quando ele usa A habilidade dele Tá Ele começa a regenerar A vida Insanamente Ele ganha Se não me engano 25 de regeneração De vida Galera É insano 25 de regeneração De vida É totalmente insano Ele fica extremamente Durável por conta disso Ele tem muita vida E tem muita regeneração De vida Tá Por segundo Então ele fica Extremamente durável Ele é um ótimo Tanque Ótimo Tanque E além do mais Quando ele usa A habilidade dele Ele joga uma gosma Uma alquimia verde No cenário Tá E essa alquimia verde Ela dá dano Por segundo Dos inimigos Até 35 de DPS Por segundo Dos inimigos Mas esse não é O importante DPS Dessa magia O importante É que ela tira Armadura dos inimigos Galera E ela tira Uma quantidade Extremamente considerável O alquimista nível 2 Ele tira 8 De armadura Dos inimigos Pra você ter ideia A sinergia de 4 Undead Se não me engano Tira 10 de armaduras Ele sozinho Tira 8 Tá É ridículo de insano O que o alquimista faz Galera Nota 7 Pra ele Se você precisa de um tanque Você pode usar o alquimista Tranquilamente Se você tá fazendo Uma run Onde você tá fazendo Dano físico Você pode usar o alquimista De tanque Pra você Tranquilamente Galera Nota 7 Nota 7 Cavaleiro Dragão Galera O Cavaleiro Dragão É um dos Dos personagens Com o maior potencial De DPS Do jogo Mas é potencial Tá E eu vou explicar o porquê Primeiro Ele é knight E humano Tá Que são Boas sinergias Tá Então por ele ser knight Aumenta ainda mais A durabilidade dele Ele já tem Muita armadura Eu acho que ele é Ele é a unidade Que tem mais armadura Dentro do jogo Tá Ele tem 20 de armadura Se não me engano E eu acho que isso escala Eu acho que no último nível Ele tem 30 de armadura É insano Tá Um Dragonite nível 3 Cara Ele vai ganhar um jogo Pra você É tipo assim Ele vai ganhar um jogo Pra você Tá Ah e ele é dragão Também galera Não tô esquecendo de falar Ele é knight Humano e dragão Tá Ele é uma das unidades Que tem 3 sinergias Geralmente Você só usa O Cavaleiro Dragão Quando você tá fazendo Sinergia de knights Tá Ou sinergia de dragão Tá Se você tá fazendo Sinergia de dragão Por que que sinergia de dragão É uma condição de vitória Tá É assim Você provavelmente Vai ganhar o jogo Se você tiver sinergia de dragão Por causa do Cavaleiro Dragão Tá E por que que ele é Uma E por que que knight Também pode ser Uma condição de vitória Porque você vai ter O Cavaleiro Dragão Duas coisas Se você não tá fazendo Sinergia de Qual que é o problema Do Cavaleiro Dragão O DPS base dele Enquanto ele não usa A habilidade dele É Muito baixo Galera É muito 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 baixo Ainda mais pra unidade De tier 4 É extremamente baixo Ele tem Ele é muito durável Ele tem muito HP Ele tem muita armadura Como eu disse pra vocês A habilidade dele Não dá suporte nenhum Mas quando ele ativa A habilidade dele Que é o que você precisa Que o Cavaleiro Dragão faça Ativar a habilidade Ele se transforma Num dragão Ele é uma unidade Que ataca melee Tá Ele tem que chegar perto Do lado do outro cara E atacar melee Mas quando ele ativa A habilidade dele Ele se transforma Num dragão E esse dragão Ele começa a atacar de longe E mais Tá Ele começa a atacar em área Então ele ataca um target E tudo que tá ao redor Do target Também leva dano Tá Então ele é extremamente poderoso Por causa disso E além de levar O dano base dele A unidade que ele ataca Ele ainda leva dano extra Tá Dano extra de corrosão Ou de fogo Não tenho certeza agora Mas o fato é Se você tá usando O Cavaleiro Dragão Geralmente você quer usar Ele com a sinergia de dragão Por quê? A sinergia de dragão Galera Te permite Que as unidades Que são dragão Elas já começam Com 100 de mana Ou seja O Cavaleiro Dragão Já começa transformado Desde o início E aqui tá o potencial De DPS dele Se o Cavaleiro Dragão Começa transformado Desde o início Ele vai dar dano máximo Desde o início E é um DPS Extremamente insano Galera Eu dou nota 5 Para o Cavaleiro Dragão Porque ele só serve Coloca isso na cabeça O Cavaleiro Dragão Só serve Se ele for Nível 2 Se você tiver Duas estrelas E se você Wow Sorry galera Sorry Barulheira na rua Se ele for Nível 2 Você tem que ter evoluído ele E se você estiver fazendo Sinergia de dragão Ou de knights Do contrário Você não usa Essa unidade Mas se você estiver fazendo Essas sinergias Ele for nível 2 Você tem uma condição De vitória Troll Comandante Troll Outra unidade Insana De DPS O Troll Ele é Troll E Warrior O que é insano Ele tem um DPS Muito alto base E a habilidade dele Conforme ele vai atacando Na mesma unidade Ele vai ganhando Mais e mais Ataque speed Ele já tem Um ataque speed Assim Decente E ele vai ganhando Mais e mais Ataque speed O Troll nível 2 Galera Um Troll nível 3 Você ganha o jogo É muito difícil Você não ganhar um jogo Com um Troll nível 3 Mas um Troll nível 2 Ele vai te carregar Sossegado Sossegado O Troll Ele é uma das condições De vitória Dentro do jogo Sim Ele é durável Ele tem um HP Bem decente Ele tem ótima armadura E ele é Warrior Que dá mais armadura Para ele ainda Se você estiver usando A sinergia de Warrior E se você estiver Fazendo sinergia de Troll Ele já vai ter Muito ataque speed Início Então ele começa A atacar a unidade A cada ataque que ele dá Ele ganha mais ataque speed É insano O comandante Troll É extremamente insano Eu dou nota 7 Para ele Porque no geral Você só vai usar ele Com sinergia de Trolls Você não usa ele Com outras sinergias O lado bom é A sinergia completa de Trolls Você precisa Somente de 4 Trolls E as outras 6 unidades Você pode usar De qualquer outra coisa Então Ele é uma condição de vitória Nota 7 Para ele Porque não é tão difícil Você usar ele Com outras sinergias Agora o difícil É você ter 4 Trolls E mais difícil ainda É você ter um Troll nível 2 Troll nível 1 É ruim galera É uma unidade ruim Troll nível 2 É insano Insano Nota 7 Condenador Galera 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 O condenador Ele é demônio E ele tem um damage base Insano Eu acho que é o damage base Mais alto do jogo O dele Eu sinceramente Acho que é E como vocês sabem Demônio Dá mais 50% Do damage base dele De dano Como dano puro Ou seja Vara armadura Não está nem com a armadura Galera O condenador É insano Ele tem um damage Extremamente alto Eu dei 6 estrelas Aqui para o damage dele Tranquilo Tranquilo Sem arrependimento nenhum Ele é muito durável Ele tem muito HP E ele é warrior também Demônio warrior Eu dou 3 estrelas ainda Para suporte aqui Porque o condenador Primeiro Como ele dá um dano muito alto Ele enche a mana dele Muito rápido Quando ele enche a mana Ele Joga a magia dele Em uma unidade alvo Em uma unidade inimiga Que é alvo E essa unidade inimiga Ela toma silence Total Total Ela não pode usar A habilidade dela E além dela Não poder usar A habilidade dela Ela fica tomando Um dano Muito insano Por segundo É um dano Bem considerável Bem alto Por isso que ele chama De condenador Porque ele condena Alguma unidade Ou seja Ele dá muito dano Aí quando ele Usa a habilidade dele Ele silencia A outra unidade E dá mais dano ainda Galera É insano É insano Um condenador nível 3 Você ganha o jogo Assim Você ganha o jogo Se você tiver um condenador nível 3 E colocar um bateu furo nele Não dá nem graça É insano Nota 9 Para o condenador Nota 9 Tranquilo Sossegado Se você está fazendo Qualquer build De dano físico Você quer ter o condenador Você pode usar ele Tranquilamente Sossegado Sem peso na consciência É quase Uma unidade daquelas Você precisa pegar Quando você não pica o condenador Quando você está usando Nevermore Lá você já tem um Nevermore nível 2 Você está fazendo Magos e tudo mais Aí você não vai usar o condenador Para não atrapalhar o dano Do Nevermore Ou quando você está fazendo Knights E você já está indo Para o Chaos Knight nível 3 Ou se você tem um Chaos Knight nível 2 Você quer ter 6 Knights Aí você não vai usar o condenador Do contrário Pode usar Porque ele vai ser o seu tank E ele ainda vai fazer Muita diferença de dano No seu jogo Nota 9 Para ele O Druida solitário O Lone Druid Galera O Lone Druid Ele é Druida Beast Tá Ele é uma unidade Ele não tem um dano Base tão alto Ele não tem um attack speed Tão alto Tá Normalmente você quer Colocar ele na linha de frente Para ele usar a habilidade Dele rápido Tá Ah Por que? A habilidade dele Ele casta um sumo O sumo dele é um urso É um urso gigantesco E o urso dele É insano Galera É muito insano O urso dele tem Muito HP O Druida solitário Ele já tem um HP Bem Bem Considerável Tá E ele tem armadura Também Tem resistência a magia Então ele O Druida solitário Ele é bem considerável Tancando já Só que ele ainda Casta um urso Que aguenta muito dano Tá Aguenta muito dano Dá muito dano Nas unidades que ele bate E quando ele bate Ele tem chance De enraizar Uma unidade inimiga A unidade inimiga Fica parada Levando dano Por segundo Do enraizamento Tá E fica parada Ela não pode atacar Não pode usar a habilidade Não pode fazer nada Tá Então o Druida solitário Ele é insano Por causa disso No geral Ela é uma unidade Que você troca No final do jogo Por quê? Porque ele é Druida Beast E são duas energias Fracas E mesmo o Druida solitário No último nível No final do jogo Você quer trocar ele Mas no mid game E carregando Pro late game Né Ele é insano Você pode usar ele O Druida solitário Nível 3 É muito insano Tá Mas eu dou nota 7 Pra ele Não é aquela unidade Que você quer manter Pra sempre Você pode até manter Por não ter outra coisa Mas não é aquela unidade Que você deseja manter Pra sempre E não é a unidade Stand pick Na minha avaliação Tem gente que vê O Druida solitário E pica Eu não pico mais Ainda mais com a mudança De como os Druidas funcionam Porque agora você realmente Precisa de outro Druida Então Nota 7 Pra ele Disruptor Galera Disruptor É uma das minhas unidades Favoritas Dentro do jogo Se não for A minha unidade Não é a minha unidade Favorita Mas provavelmente É a segunda Minha segunda unidade Favorita O Disruptor Ele é Xamã Teve atualização Agora Ele é Xamã Corpulento Corpulento é Orcs Ele é Orc Xamã E Agora ele é Bruxo Também Então ele é Outra unidade De 3 Sinergias O DPS Do Disruptor O DPS Basis dele É inexistente Ele dá dano Igual a Enchantress O dano É Realmente Extremamente baixo Ele é durável Porque ele tem Uma quantidade de HP Bem considerável Ele tem armadura Base 5 Que é normal Então ele é Dura E ele é Orc Ou seja Ele ganha mais HP Se você estiver fazendo Sinergia de Orc Então eu dou duas estrelas Para a durabilidade dele Só que galera A habilidade dele A habilidade dele É insana É muito insana Porque o que ele faz? Ele casta Uma névoa De energia estática Sobre os inimigos É um dano em área Dá dano em área E além de dar dano em área Todo mundo que está lá embaixo Toma Silence Não pode usar as habilidades dele E o Disruptor No nível 1 Essa névoa Dura 3 segundos No nível 2 Dura 4 segundos Ou 5 segundos Eu teria que ver 4 ou 5 segundos Galera É insano É insano Imagina o time inimigo De magos O Disruptor Casta essa magia Lá em cima deles Normalmente eles estão Todos juntos A galera junta Os magos Ele casta essa habilidade Em cima desses magos Galera É 4 ou 5 segundos Sem os magos Utilizarem magia Nenhuma Você simplesmente Vai passar o carro Nos magos Porque magos Não tem HP É insano É insano Disruptor é Uma das melhores unidades Dentro do jogo Para se usar Taticamente Fácil E eu falo isso Sem peso na consciência Nenhum Se você souber Posicionar o Disruptor Dependendo da sua situação Como você precisa Galera Ele simplesmente Pode ganhar o jogo Para você Eu já cansei De ganhar jogos Que a galera falava Que é impossível Ganhar Por causa do Disruptor Nota 8 Para ele Não é instant pick Se você não está Jogando contra magos Ou contra unidades Onde você tem que dar Silence No geral Você não pega o Disruptor Ele não é unidade Para causar dano Mas se você estiver Jogando contra qualquer Sinergia Ou qualquer outra unidade Que você precisa Silenciar ela Para você ganhar o jogo Disruptor é o seu cara Ele é o seu cara Anota 8 Para ele Guardião da Luz Galera Provavelmente É a unidade Que causa mais dano Do jogo Mais dano Do jogo É insano O Guardião da Luz Ele é mago Humano O Guardião da Luz Quando ele Casta a habilidade dele A habilidade dele Quando ele completa A 100 de mana Ele fica carregando A habilidade dele Por 3 segundos Se não me engano Ou 4 segundos Alguma coisa assim E quando ele termina De carregar a habilidade dele Ele solta Uma luz Que sai passando É uma luz De dano em áreas gigantescas Que sai passando Pelas unidades E galera Dá muito dano É insano A quantidade de dano Que o Guardião da Luz Dá Mesmo O Guardião da Luz Nível 1 Ele dá muito dano Na habilidade dele Já Nível 2 Assim É insano Nível 3 Você ganhou o jogo É básico assim É básico assim Você tem um Guardião da Luz Nível 3 E você está fazendo Cinergia de mágo Primeiro Você só usa o Guardião da Luz Ele é mago Então ele não é nada durável Ele não tem vida nenhuma Ele não tem defesa nenhuma Ele morre muito rápido A habilidade dele Não provém suporte nenhum E você só usa o Guardião da Luz Se você estiver fazendo Cinergia de magos Se você não está fazendo Cinergia de magos Nem considere picar Essa unidade Não presta Galera E outra coisa Mesmo se você estiver Fazendo Cinergia de magos Mesmo se você tiver Ali sua Sua Cristal Maiden Dano Mana Tá Você Só usa o Guardião da Luz Nível 2 Galera Você só Ó Repito Tá Você só usa O Guardião da Luz Nível 2 A não ser que você precise dele Pra completar os 6 magos Você vai usar ele Somente Nível 2 Tá Senão você vai perder o jogo Por causa dele Tá O Guardião da Luz Você sempre posiciona ele no corner Ele é o cara Que tem que ficar no corner Tá Pra que ele caste a magia Virada pro lado certo Se ele virar pra um lado errado E usar a magia dele Pro lado errado Você perdeu o jogo Tá Você perdeu o round Mas se ele virar E usar a habilidade Pro lado certo Você ganhou o round É É básico assim Ah E segundo galera Só com sinergia de magos Tá O problema dele É que o dano base dele É inexistente Ele não tem dano base nenhum Então ele vai ficar Dando um dano base Ridículo ali Ele vai demorar demais A completar a send mana E quando ele completa a send mana Ele gasta ainda mais 4 segundos Pra disparar a habilidade dele Então ele é uma unidade lenta Tá Você precisa desses 4 Você precisa carregar a mana dele O mais rápido possível Ah E pra demorar ali Os 3, 4 segundos De carregamento dele Pra usar a habilidade dele Pra você ganhar um jogo É nota 5 Nota 5 Ele é uma condição de vitória Sim Mas ele é uma condição de vitória Só usando magos E se ele tiver tier 2 Tier 3 com certeza você ganhou É isso Nota 5 pra ele Kunkka Galera Kunkka Também uma das minhas Unidades favoritas Não é top 3 Mas é uma das minhas Unidades favoritas Galera O Kunkka Ele é humano Warrior Humano guerreiro Ele não dá O DPS Base dele É baixo É ok Na verdade É um DPS ok Ele é extremamente durável Ele tem muita armadura Muito HP Tá E ele é E ele é guerreiro Que faz Ele tem mais armadura ainda Então ele é muito durável Ele é um ótimo tanque Galera Kunkka Kunkka com magos É insano de bom E além do mais Galera E além do mais A habilidade dele Ele Ele conjura um barco Um barco fantasma Esse barco fantasma Ele bate um ponto Ele Ele coloca esse barco fantasma Pra Pra ir Pra navegar Até um certo ponto E a partir daquele ponto Ele dá Stun E dano Em área Numa área gigantesca Ao redor desse ponto Que ele castrou É muito insano O Kunkka Ele pode ser um fator Que você tá ganhando Do round Perder no round Por causa dele Com certeza pode Kunkka nível 2 É insano de bom Kunkka nível 1 Já é bom Kunkka nível 2 É insano de bom Kunkka nível 3 Não é tão bom Assim galera Não faz As vezes Eu prefiro ter dois Kunkka nível 2 Do que Kunkka nível 3 Tá Mais um Kunkka nível 3 Ele vai tentar Mais Vai ser mais durável Mais habilidade O que você quer Do que a habilidade dele Tanto que o suporte dele É simples Tá Você quer do O que a habilidade dele E a habilidade Para o nível 2 Para o nível 3 Que muda Nota 8 Essa é a habilidade Que você quer considerar Para pegar Eu não mudei O nome Dessa habilidade Eu quero A Medusa A Medusa Ela é Naga Hunter Galera É uma das As habilidades Mais insanas Do jogo A Medusa Ela não tem Um dano de base Então alto Assim para tipo A Medusa Ela é ok Mas o ataque speed Ela também é ok No geral O DPS dela Não é tão alto Apesar dela Ela está com a linha E tudo mais Mas Ela Eu coloquei 3 estrelas Para durabilidade Da dela ali Tá bom Ela tem 5 de regen Ok Ela tem 3 estrelas Ela tem um HP Ok Também Ela é mais para Hunter O fato dela ser Hunter Ela tem um HP alto Tá Mas no geral Ela tem 5 de armadura Ela tem 5 de regeneração De vida Ela é naga Essa região de nada Vai dar mais durabilidade Que da resistência Você imagina Então aumenta mais A durabilidade Ela ainda Só que galera O ponto da Medusa É a habilidade dela A habilidade da Medusa Ela Agora Resolveu fazer Todo mundo Fazer barulho Na parte de casa Mas tem A habilidade da Medusa Ela começa a gritar E todo mundo Que está olhando Para ela É petrificado Por 3 segundos Para ela Se ela estiver Nível 2 3 segundos Todo mundo Que está virado Para ela Petrificado Não contente Que quem não está Virado para ela Começa a tomar slow E slow No ataque speed No move speed Quem não está virado Para ela E se esse cara Que está tomando slow Enquanto ela está Castando a magia dela Tiver virado para ela Quando ela terminar de castar Ele é congelado Ele vira perda Por mais 3 segundos É extremamente insano E não contente Com isso Quem vira perda Toma dano Extra físico Então se você tem Uma composição De dano físico Você pode usar Medusa Tranquilamente Você pode usar Medusa Para que ela Caixa a habilidade Ela vai Rapidamente No geral Você não quer Que ela seja O seu mente A gente Aquele cara Que vai tomar O máximo De dano possível Você pode Colocar ela na frente Para gastar A magia dela Mais exato Pessoal Ou se você tiver Algum item Que dá Manda Você pode Colocar ela Para ativar A habilidade Da mais rápida Galera É insano De longe Uma das melhores A habilidade do jogo Uma medusa Tinha de 3 Você vai ganhar Um jogo É um fator Determinante Para ganhar Jogo Sim Nota 8 É insano Se você tiver Fazendo Hunters Definitivamente Você quer Ter uma medusa Só que uma dica Não use A medusa Nível 1 A medusa Nível 1 É muito ruim Ela não tem Dando base Nenhum A habilidade Ela não faz Sante efeitos Assim Porque ela demora Usar habilidade A habilidade dela Não fataliza Os caras Por muito tempo Não é A bolidade Tira 1 Nível 1 Se você tiver O nome dos Nível 2 Você pode usar Tem uma medusa A miranda A miranda Também é Tier 4 Ela é Elfuhunter É um dos Elfuhunters Que tem aí Ela é a patrulha Da Patrulha dos Ventos No geral É engraçado A miranda É Tier 4 A patrulha dos Ventos É Tier 3 No geral A miranda Ela faz menos Dando A patrulha dos Ventos Ela tem um HP Bem semelhante Com o da Medusa Ela tem Ela tem uma Armadura semelhante Com a Medusa E além disso Ela é Elfo E por ser Elfo Ela tem mais Durabilidade ainda Eu dou 2 estrelas Para suporte Para ela Porque a habilidade Dela Ela tira uma flecha Que vai em linha reta De onde ela tirou E acerta Um alvo inimigo Quando ela acerta Um alvo inimigo Ela dá um dano No alvo inimigo Um dano bem considerável E além de dar Um dano considerável Ela paralisa O alvo inimigo Ela dá um stun No alvo inimigo Por 3 segundos Galera É uma boa unidade Não é uma unidade Insana Não é uma unidade Standpeak Você só vai usar A miranda Se você estiver Fazendo Elves Ou se você estiver Fazendo Hunters Se não Você não usa a miranda Nota 6 Para ela Porque ela ainda É uma unidade Que dá muito dano Apesar de ser menos dano Que em unidades De Tier 3 Ela é uma unidade Que dá muito dano É uma unidade durável Então é uma unidade Mas não use Se você não estiver Fazendo Hunters Ou se você não estiver Fazendo Elves Básico assim Necrophos Galera Necrophos é uma das unidades Que eu achava Mais insanas no jogo Eu abaixei Minha avaliação nela Porque Eles nerfaram Warlock O Necrophos Ele é um dead Warlock Eles nerfaram Muito Warlock Na minha opinião Então Warlock Simplesmente Não é uma sinergia Que está valendo Ah eu vou atrás De Warlock Que vale a pena Não, não vale Se você tiver Ok Mas se você não tiver Não é uma sinergia Que você tem que se matar Para fazer E ele é um dead Um dead como eu disse Não é uma das principais Sinergias do jogo É uma sinergia Complementar Só que o Necrophos Galera Primeiro Ele tem um dano base Ok Dano base de ok Para bom Na verdade Ele tem Uma Ele não tem Tanto HP assim Mas ele tem Uma boa armadura Mas eu dou 3 de durabilidade Para ele Eu dou 4 de suporte Olha só Quando ele Casta a magia dele E ele Por algum motivo Enche rápido A mana dele Apesar de não ter Um dano base Tão alto Assim E todas as unidades Que são aliadas Incluindo ele Ao redor Sai uma espiral Dele E quando entra Nas unidades inimigas Nas unidades aliadas Ele cura As unidades aliadas Com uma boa quantidade Uma quantidade Extremamente considerável E ele se cura Também Quando ele usa Essa habilidade Ele cura Muito Ele cura Bastante E é em área E é em área É insano E se você Posiciona bem O Necrofos Todas as unidades Que estão Até duas casas De distância dele Eu acho que é duas Mesmo Duas para cima Duas para o lado Duas para o outro E etc Também Essa espiral Que sai dele Centralizada dele Também vai Nessas unidades inimigas Que estão até duas casas De distância dele E causa dano Igual o que ele cura Então ele é uma unidade Que cura E que dá dano O Necrofos Definitivamente É uma unidade Que pode fazer você Ganhar ou perder Um round O Necrofos Bem posicionado Ele vai ganhar Um round Para você Só que Por conta Da sinergia No geral Não é uma unidade Que você quer ter Late game Você pode até ter Dependendo A configuração Que você está fazendo Dependendo da sinergia Que você está fazendo Mas ele Geralmente Geralmente Você tem ele No late game Com sinergias Que não são As melhores sinergias Para se ganhar O late game Então por isso Que eu dou nota 7 Para o Necrofos E também pelo fato De ele ter sido nerfado O Warlock ter sido nerfado É isso Agora a gente vai começar Com as unidades De tier 5 Galera Que custa o 5 E a gente já começa Com a unidade Na minha opinião Mais insana do jogo Tanto que é nota 10 Para essa unidade Como é que ele chama É Cavaleiro da Maré Não É Tide Hunter É o Caçador da Maré Caçador da Maré Galera Caçador da Maré Ele é Naga Hunter Então ele é Hunter Uma das melhores Sinergias do jogo E ele é Naga Que é uma das melhores Sinergias do jogo Para contra magos O Caçador da Maré O dano base dele É bem baixo Ainda mais para a unidade De tier 5 Ele não dá tanto dano Assim E ele não enche a mana Baseado no dano Que ele dá É simples assim Mas ele é uma unidade Extremamente durável E por algum motivo Que eu não entendo É como se ele Ganhasse mana extra Por tomar dano Galera O que ele não faz De mana batendo Ele faz de mana Tomando dano É como se Quando ele toma dano Ele faz mana extra É como se fosse assim E ele é uma unidade Que tem um HP Muito considerável No último nível Ele tem 3800 de HP Que é insano Ele tem uma boa armadura Ele tem regeneração de vida Ele é Naga Que aumenta ainda mais A durabilidade dele Então ele é Tranquilamente um tanque Para você E galera A habilidade dele Deus do céu É a habilidade mais insana Do jogo Assim disparado Na minha opinião A habilidade dele Centralizado nele Ele começa a sair Um monte de espinhos Que pega Basicamente O tabuleiro inteiro E esses espinhos Estunam as unidades inimigas Por 2 segundos Galera É insano É insano Porque ele caça Essa habilidade Muito rápido Se você posicionar ele bem E essa habilidade Simplesmente para os inimigos Por 2 segundos O caçador da maré Quando ele está nível 1 Você quer que ele fique Na linha de frente Porque você quer Que ele ganhe mana Rápido E a usabilidade dele Rápido Mas de certa forma Tem que proteger ele Para que ele não morra Sem usar a habilidade dele A habilidade dele Não é instantânea Ele demora 0.5 segundos Para usar a habilidade dele E esses 0.5 segundos Pode acabar Que ele morre Antes de usar a habilidade No geral Quando ele está nível 1 Você quer proteger ele Quando ele está nível 2 Galera É muito raro Ele não usar a habilidade dele É simples assim A não ser que ele tome Um condenar Do condenador A não ser que ele tome Um silence Da sinergia de humanos Alguma coisa assim Ou um silence Do disruptor Ele simplesmente É uma condição De vitória Por si só Nível 1 Nível 2 É condição de vitória Assim Nota 10 Para ele É a unidade Mais insana do jogo Galera É a unidade Disparada Mais insana do jogo Galera Sério São São 4h10 da manhã Eu não entendo Como minha rua Consegue ser tão barulhenta São 4h10 da manhã Eu estou gravando esse vídeo Vamos lá Nota 10 Se você ver Essa unidade Geralmente você quer pegar ela Para qualquer sinergia Galera Se você quer ter O caçador da maré Enigma Galera Enigma Ele é um elemental Bruxo Bruxo fornefado Elemental Elemental Não é uma sinergia Boa de mid game Para late game Simplesmente não é O enigma O DPS base dele É ok Ele é Tão durável Quanto o Tide Hunter Basicamente E a magia dele A habilidade dele Não dá suporte nenhum A habilidade dele Ele joga um pulso De energia no chão Um pulso Que dá dano em área E o interessante Desse pulso É que ele dá dano Baseado no HP inimigo Então quanto mais HP Os inimigos tem Mais dano esse pulso dá Uma porcentagem do HP total Do inimigo O enigma nível 2 É extremamente insano O problema do enigma É que o dano Que esse pulso dá É dano por segundo Então Para que ele faça A diferença no jogo Tanto você Tem que ser durável O seu round Ele tem que demorar Muito tempo Quanto você tem Que está lutando Contra alguém Que também De certa forma É durável Tem muito HP Para ele dar mais dano ainda Então o enigma Ele tem esse porém As sinergias dele Não são boas E além disso Você precisa ter Um time durável Para usar ele Eu dou nota 7 Para o enigma O enigma Não é instant pick Definitivamente não é Mas dependendo A sua configuração Ou dependendo A configuração De quem você Está enfrentando Você pode ter Tranquilamente O enigma Que ele pode ganhar O jogo Para você Nota 7 Para o enigma Girocóptero Galera O girocóptero Está com a nota Errada aqui A nota do girocóptero É 8 Está errado aqui Galera O girocóptero O girocóptero Ele é Ele é Mech Eu estou em dúvida Galera O girocóptero Ele é Dwarf E Mech Se não me engano São duas Sinergias Bem fracas De final Do jogo Extremamente fracas Para falar a verdade Talvez uma das piores Sinergias De final Do jogo Só que o girocóptero Ele tem algumas coisas Primeiro O dano base Dele é muito alto O dano base Dele é alto Ele tem um ótimo Attack Speed Até o girocóptero Nível 1 Ainda tem um Attack Speed Muito insano Ele tem muita armadura E um HP Muito bom Galera O HP dele é bom E ele tem muita armadura Então ele é extremamente durável Ele ataca muito a distância Ele é o Dwarf Então ele ataca muito longe Mas o girocóptero Você pode até considerar ele Usar ele na linha de frente Para ele ativar a habilidade dele Até mais rápido Que é o que você quer Usar a habilidade dele A habilidade dele Ele solta dois mísseis Que sobem Vão para cima E depois caem no chão E dá um dano em área Bem alto Um dano em área Com a área bem considerável E é um dano bem alto Então você quer que o girocóptero Faça isso Então o girocóptero Basicamente é Ele tem DPS base bom De bom para ótimo Não ótimo Mas DPS base bom E ele tem Uma habilidade insana Que dá muito dano Em área Por isso que eu dou nota 8 Para ele O girocóptero Você pode encaixar ele Em várias sinergias Várias 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 Você pode encaixar ele Na sinergia de magos Você pode encaixar ele Na sinergia de Warriors Você pode encaixar ele Na sinergia de Hunters Dependendo da sua configuração Você pode encaixar ele Em várias sinergias É simples assim O girocóptero Eu dou nota 8 Para ele Por esse encaixe De várias sinergias E pelo dano Que ele faz É básico assim Lich Galera Lich Ela é uma unidade Ela é uma unidade Que ela é Um dead Maga E ela é uma unidade Que as vezes a galera Não entende O funcionamento do Lich Primeiro O Lich Ele tem um DPS base Ok Ele é durável Ele é bem durável Ele tem um bom HP Ele tem uma boa armadura Não é insano Mas ele tem Bons números Para essas duas coisas Mas o principal Do Lich Galera É a habilidade dele Por que? A habilidade dele Causa um ótimo dano Ele solta Uma Como que eu vou falar isso Uma bola de gelo Vamos dizer assim Que pega em uma unidade Quica para outra Quica para outra Unidades inimigas Quando ela quica Quando ela pega em uma unidade Ela causa muito dano É um DPS bem considerável Só que ela quica várias vezes Nas outras unidades Causando esse DPS bem considerável Em todas as unidades Que ela quica Só que o principal É que Essa habilidade de gelo Dela Além de Além de dar dano Um dano considerável Ela diminui O Move Speed E o Attack Speed Dos inimigos Então Por isso que é Quatro estrelas de suporte Ela diminui muito A habilidade dela É tipo o Viper Só que ela quica Em várias unidades É uma habilidade em área O Viper Ele dá em um Target A Lich Ela dá em vários Target Então O Lich É extremamente insano Por causa disso Galera Porque Porque além de causar Um dano considerável Ela é mago Que faz o dano mágico Galera Infelizmente eu tive um probleminha Com meu áudio aqui Então estou regravando A parte do Tecs Que é a última unidade Que a gente tem que ver Galera O Tecs Eu dou nota 9 Para ele É uma das unidades Mais insanas Que tem no jogo Por que? Vou explicar Primeiro O Tecs Ele é uma unidade Que ataca de longe É uma unidade range Tá Ele é Goblin Mech Tá Então Se você está indo Para a combo De Goblins Definitivamente Você tem que ter Um Tecs Ele é a principal Unidade de Goblins O DPS dele O DPS base dele Do ataque dele É extremamente baixo É nível Enchantress Galera É muito baixo mesmo Você não pode depender Do DPS base dele Mas eu já vou explicar Por que ele tem Um dos DPS mais insanos Do jogo Ele é bem durável Ele é até mais durável Do que eu achava Tá Dando uma olhada Nas estatísticas dele Depois eu vi Que ele é mais durável Do que eu achava Ele tem uma boa armadura Uma armadura bem decente E ele ainda é Goblin Mech Que aumenta mais A durabilidade dele O combo de 6 Goblins Dá mais armadura E muito regen O combo de Mechs Também dá muito regen Então É simplesmente insano A quantidade De durabilidade Que o Tecs tem E que ele ainda tem Potencial de ter Se você estiver usando As sinergias dele A habilidade dele Não dá suporte nenhum Só que olha só A habilidade dele Pessoal Ele implanta Uma bomba Tá É uma bomba mesmo Ele implanta no chão Tá Logo No tile livre Mais próximo dele Dando preferência Para os tiles Atrás Nas costas dele Mas Tudo atrás dele Estiver ocupado Ele implanta na frente Tá E o principal Dessa bomba É que ela dá dano Em área Um dano Físico Em área De quatro tiles A partir do centro Da bomba Então ele implanta A bomba Quatro tiles Para cá Ele dá dano Quatro tiles Para o outro lado Ele dá dano Quatro tiles Para frente Ele dá dano E tudo mais E o principal O dano é físico Tá Então se você está fazendo Uma run Onde você tem Sinergia de Undeads Por exemplo Você está tirando A armadura do inimigo Você dá mais dano Ainda E é um dano Insano Galera É um dano Insano Se você amplifica Esse dano O tech Simplesmente Ele é uma condição De vitória Para você Um tech Nível 2 Ele vai te carregar É muito difícil Você perder Com um tech Nível 2 É possível perder? Com certeza é Sempre é possível perder Mas ele é uma condição De vitória Com certeza Mesmo um tech Nível 1 Já faz uma Extrema diferença Para você E o melhor Do tech Na minha opinião Se você estiver usando Combo de goblins E mechs Com certeza você vai usar ele Mas se você estiver usando Qualquer combo De dano físico Você pode usar o tech Você pode usar o tech Com hunters Você pode usar o tech Com guerreiros Você deve usar o tech Com warriors Você pode usar o tech Com knights E assim por diante Galera Simplesmente o tech É extremamente bom Só que você tem Que posicionar ele direito O tech Ele é uma unidade Linha de frente Apesar de atacar A distância Você quer que ele tome dano Para que ele regenere E mana o mais rápido possível E ative a habilidade dele O mais rápido possível O tech Ative a habilidade dele O mais rápido possível Então por isso Ele vira a linha de frente Ainda mais pela durabilidade dele Então faz todo sentido Galera Não dependa do ataque Não dependa do ataque Base do tech Para encher a mana dele Porque senão você vai perder Ele se torna Uma unidade terrível E outra coisa Que eu vejo muita gente fazendo O tech Ele é uma unidade Que tem que estar O mais à frente O possível Por que? Porque você quer Implantar a bomba dele O mais próximo possível Das unidades inimigas Então o tech Quando você está usando o tech Você tem que avançar A sua linha de frente Ou então pelo menos Algumas unidades Da linha de frente Você tem que avançar As linhas de frente A melhor posição Para o tech No geral É no meio Do mapa Porque Isso amplifica A área de dano dele É regra? Não Não é Porque pode ser Que você tenha que tirar Ele do meio do mapa Porque ele está Exatamente na frente Do ontemage Porque ele está Na frente de humanos E ele está tomando Silence o tempo inteiro Então você pode ter Que tirar ele do meio do mapa Mas a melhor posição Para ele No geral É no meio do mapa Quanto mais centralizado Melhor E à frente Não coloque o tech Nem um tile Para trás O máximo À frente possível Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês discordam De qualquer coisa Deixem nos comentários Se vocês gostaram Do guia aqui Deixem nos comentários Dizendo que gostou Também Deixem seu like Extremamente importante O like Compartilhe as redes sociais Compartilhe aí Com seu amigo Que joga Doutor Delores Fala Poxa Eu vi um guia bacana Lá no canal do Aka Vamos para lá Dá uma olhada aí O guia ficou longo De fato ficou longo Só que Eu acho que eu trouxe Bastante informação Para vocês Eu pretendo trazer guias Ainda de posicionamento E falando sobre as sinergias Quanto que é melhor Usar uma sinergia Quanto que é pior Usar uma sinergia Quais as sinergias Combinam umas com as outras E tudo mais Coisas desse tipo E se você tem alguma ideia Para algum tutorial De Underlords Que eu deveria trazer para cá Se você discorda De alguma coisa Se você quer complementar O que eu coloquei aqui Deixem nos comentários Galera Vai ser um prazer Poder discutir Esse maravilhoso jogo Com vocês Tudo bem? Meu nome é Waka Como sempre foi mais Que um prazer ter vocês comigo Aquele abração Galera Até o próximo guia Tchau Tchau